Beber água ao acordar, estando em jejum, emagrece? Mito ou verdade? Vou te responder isso aqui e te explicar melhor de onde vem essa verdade, entre aspas. Vou te falar com detalhes, mas antes eu te convido a realizar sua inscrição no canal. Basta clicar no link vermelho, até inscreva-se, compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você acredita que terá benefícios. Assim, você terá a oportunidade de contribuir para que a mensagem chegue mais longe e cumprir aqui com o nosso objetivo, que é levar os seus conhecimentos em saúde e vai aumentar o seu poder de decisão nesses temas, nessas questões que elevam a sua qualidade de vida, tá bom? Meu nome é Daniel Coriolano e esse é o meu objetivo aqui no canal. Conto com sua participação e promoção dos conteúdos que está aqui com a sua rede de contatos. Então, bora lá. Beber água em jejum. Emagrece? O que emagrece ao longo dos dias, semanas e meses é que você consuma alimentos que não elevem tanto a sua insulina a fim de que não armazene muita gordura. Normalmente, esses alimentos são ricos em carboidratos, sobretudo aqueles alimentos muito processados, em que eleva demais o seu açúcar no sangue rapidamente, como sorvetes, biscoitos, alimentos com alto nível de carboidratos, como pastéis, sanduíches, né? Tirando a carne ali, mas o pão. Isso faz com que você eleve o seu nível de insulina, promova em pouco tempo a fome novamente e você entra no ciclo de aumento da insulina, comer muito carboidrato e daqui a pouco vem a fome de novo e o corpo fica armazenando aquela energia. Isso é o que faz engordar, o contrário disso faz emagrecer, que é consumir alimentos menos multiprocessados, alimentos mais próximos da natureza, com um bom volume de proteínas ao longo do dia e um consumo mais ponderado dos carboidratos, a fim de que não haja aquela influência de aumentar a insulina para que não armazene em formato de gordura e com isso ter sobrepeso e obesidade. Tomar água em jejum, o que pode acontecer e tem um fundo de verdade nisso aí, é que você vai preencher o seu estômago e por alguns minutos ou quem sabe até uma hora, ou um pouquinho mais, você vai ter o estômago preenchido e portanto não vai ter fome. E essa sensação de não ter fome, você não vai comer aquele carboidrato logo ali no café da manhã, um pão, dois pães, dá a entender de que você vai emagrecer. Mas é mais pelo preenchimento do estômago, não cabe nem comida mais lá naquele momento e com isso, ao longo do tempo, se você ficar preenchendo o estômago, você vai emagrecer, mas não porque bebeu água, mas sim porque ingeriu menor volume de nutriente ao longo do dia e precisou armazenar menos. Essa atitude de beber bastante líquido não é sustentável do ponto de vista de quem quer emagrecer. As melhores escolhas alimentares é que são sustentáveis. Quando você tem esse nível crítico de decidir o que é bom para você e a maior parte das pessoas reconhecem os alimentos que são bons para a sua saúde. Então, com esse reconhecimento e com a implementação desses hábitos mais saudáveis de escolhas alimentares, é que no médio e no longo prazo você vai ter o emagrecimento e não o simples fato de tomar água em jejum. Portanto, ao meu ver, no meu parecer aqui enquanto médico, tomar água em jejum emagrece é um mito e dos fortes. Se você tem alguma dúvida ainda sobre fatos de mito e verdade em saúde, sobre esse tema, coloca aqui na área de comentários. Convido a assistir os próximos vídeos dessa websérie que foi inspirada no blog mdsaude.com, onde eles tratam sobre mitos e verdades em saúde. Eu decidi gravar vídeos aqui para debater de forma mais ampliada os temas inseridos por lá. Aqui Daniel Coriolano. Forte abraço. A gente se encontra nos próximos. Até mais.